E hoje nós vamos falar sobre quaresma. Você sabe o que é quaresma? Quaresma é o período de 40 dias no qual os católicos realizam a preparação para a Páscoa que é a mais importante festa do calendário litúrgico cristão que celebra a ressurreição de Jesus. O foco da quaresma sempre foi e continuará sendo a nossa conversão ao Senhor. A quaresma começa na quarta-feira de cinzas e termina na quinta-feira santa com a missa vespertina. A quaresma é o tempo para nós arrependermos de nossos pecados e sermos melhores para viver mais próximos de Cristo. A quaresma é tempo de perdão e de reconciliação fraterna. A cor litúrgica desse tempo é o roxo que significa luto e penitência. É um tempo de reflexão e conversão espiritual. Eu espero que você tenha gostado. Um beijão para cada um. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.